Como você, advogado, pode se destacar no mercado jurídico hoje em dia? Vamos lá. Eu me formei em 2006 e desde o primeiro ano de faculdade eu dou aula de inglês e eu era considerada um pouco esquisita naquela época. Por quê? Porque os meus colegas, e até eu pensava, né? Os meus colegas pensavam e eu pensava. Bom, vou me formar aqui no Brasil, vou atuar aqui no Brasil. Para que eu vou falar inglês se eu vou ser advogada, sei lá, trabalhista, cível, se eu vou ser promotora de justiça, alguma coisa desse tipo? Os anos foram se passando e essa realidade mudou, tanto que já faz uns 10 anos mais ou menos que eu me especializei no inglês jurídico específico, no inglês técnico. Muito bem. Ainda existe a percepção em várias áreas, claro, mas também no mundo jurídico que é a seguinte, quanto mais pós-graduações eu fizer, mais o meu currículo não vai se destacar no mercado. É óbvio que existe um grande valor numa pós-graduação, é claro. Mas, empiricamente, quantos colegas seus têm pós-graduação ou várias pós-graduações? Aposto que, sei lá, 80, 90, 95% deles. Agora, empiricamente também, quantos dos seus colegas advogados ou juízes, promotores, enfim, falam inglês? E quantos desses que falam inglês falam inglês jurídico? O que eu estou querendo dizer é, hoje em dia, falar um bom inglês e, mais ainda, de preferência, falar um bom inglês jurídico vai fazer com que você destaque muito mais no mercado de trabalho do que, por exemplo, acumular 5, 10, 15 pós-graduações que eu já vi colegas fazendo. Um outro ponto, se você quer advogar para os escritórios de médio porte, grande porte, São Paulo, Brasília, Rio de Janeiro, você precisa falar inglês e, de preferência, inglês jurídico, porque, senão, você não é nem mesmo convidado para uma entrevista. Eu dou aula na extensão universitária de inglês jurídico da PUC-SP e grande parte dos meus alunos ainda estão na graduação e eu pergunto para eles, quando eles começam o curso, por que você está fazendo essa extensão universitária especificamente? E aí eles me falam, a grande maioria deles me fala, porque eu quero estagiar, claro, que durante a faculdade, e para vagas de estágio nos melhores escritórios, alguns deles já exigem o inglês e o inglês jurídico e, obviamente, quando eu me formar, quero ser contratado por um escritório de destaque e aí, com certeza absoluta, eles vão me exigir inglês e, especificamente, o inglês jurídico. Então, se você não fala um bom inglês, um bom inglês jurídico, você não é nem mesmo convidado para as entrevistas de certos cargos já nos principais escritórios. Outra grande oportunidade que você pode ter, aí tem que falar inglês jurídico, um bom inglês jurídico mesmo, que é fazer um LLM lá no exterior. LLM é o equivalente ao mestrado, né? Se você tem um LLM lá no exterior, você não consegue registrá-lo como mestrado aqui no Brasil, mas a gente está fazendo aqui uma equivalência para quem ainda não conhece essa expressão. Por exemplo, um advogado brasileiro pode ir para os Estados Unidos, fazer um ano de LLM e prestar o BAR, que é o exame de ordem equivalente deles lá nos Estados Unidos e ele pode, então, começar a advogar nos Estados Unidos. Ah, mas eu não quero advogar nos Estados Unidos. Ok, você vai para os Estados Unidos, por exemplo, uma das possibilidades, faz um ano de LLM e volta para o Brasil disputadíssimo no mercado de trabalho, mas, obviamente, para você aproveitar muito bem esse seu LLM, você tem que ter um inglês jurídico avançado. Eu já vi colegas indo para o LLM falando o inglês geral intermediário e eles, primeiro, sofrem demais, principalmente nos primeiros meses, dois, três, quatro meses, eles sofrem muito tentando entender todo aquele, né? Primeiro o inglês em si e depois todos aqueles termos técnicos e eles não têm um desempenho tão bom porque eles vão levar aí vários meses para eles começarem a entrar, para eles começarem a entender o inglês jurídico e se comunicar em inglês jurídico. Então, se você tem o projeto de ir para o LLM depois da faculdade ou daqui dois, três anos, comece a estudar inglês jurídico. Ok, aqui eu falei de oportunidades para aqueles advogados que querem atuar no mercado internacional ou que querem atuar nos grandes escritórios do Brasil e que querem ter contato com clientes estrangeiros. Se esse não é o seu caso, tenho aqui mais duas situações que eu espero que te convença a estudar inglês jurídico. Primeiro, algumas decisões do nosso STF já trazem citação de jurisprudência dos países de common law. É claro que essas jurisprudências são traduzidas para o português, ok? Então, você não precisa saber falar inglês necessariamente para entendê-las, mas você precisa, no mínimo, entender da cultura da common law. Como nasceu o direito na common law, como os advogados atuam, qual a importância da jurisprudência. Por exemplo, se você é contratualista, quais os requisitos dos contratos em inglês? Como é o legal writing em inglês? É mais enxuto do que o nosso? Não é mais enxuto do que o nosso? Então, ter essas noções é muito importante, mesmo que você atue aqui no Brasil, em português, sem clientes internacionais, etc. E uma última situação que eu trago aqui é, de novo, não quero atuar em grandes escritórios, não quero fazer entrevista em inglês, não quero fazer LLM, etc. Mas, se você busca uma carreira acadêmica, ou seja, se você busca um mestrado, um doutorado, você precisa falar inglês ou, minimamente, né? Ter conhecimento de inglês e de inglês jurídico, porque a prova de mestrado, a prova de doutorado já exige isso nas grandes universidades aqui no Brasil. Além disso, durante os cursos, você, obviamente, vai fazer muitas leituras em português e em inglês também. Mesmo que você não queira fazer reuniões em inglês, fazer entrevistas em inglês, você vai ter que, minimamente, ter habilidades para, pelo menos, fazer leituras em inglês técnico jurídico. Lembre-se de que, no Descomplicando o Inglês Jurídico, a gente faz a preparação para todas essas situações em que você se encontra. E a mensagem final é, nós, como advogados brasileiros, não podemos pensar que, por atuarmos aqui, por não querermos atuar, por exemplo, em processos internacionais ou com leitos internacionais, a gente não precisa saber nada de inglês jurídico e da common law. Muito pelo contrário. De novo, se você não quer falar inglês jurídico, que eu recomendo que você fale, mas se você tem uma resistência ou tem uma grande dificuldade, pelo menos estude a common law decisões, como é a cultura jurídica, alguns conceitos, etc. E, claro, você tem aqui no Descomplicando, no YouTube, um vasto material. Aliás, muito obrigada a vocês, porque somos o maior canal de inglês jurídico do Brasil. Temos também todas as nossas redes sociais, Instagram, LinkedIn, Facebook. Nós publicamos quase todos os dias. E também convido você a acessar o nosso site, ver os cursos que a gente oferece. Também tem bastante material grátis lá. Então, é isso. Então, já faz aí uns 10 anos que nós, advogados, temos sim que abrir o nosso leque para estudar inglês jurídico e aprender. para a gente, então, se destacar muito melhor do que até ter pós-graduações. Então, falar inglês jurídico. A gente vai estar preparado para entrevistas em inglês. A gente pode aproveitar, de repente, uma oportunidade que o escritório está pagando, né, para você fazer um LLM lá no exterior. Decisões do STF já estão trazendo jurisprudência da common law. E, finalmente, se você quer ir para carreiras acadêmicas, mestrado, doutorado, prova de seleção já em inglês, inglês jurídico e também muitas leituras ao longo do curso.